Está no ar o quadro Dica de Saúde no programa, Zé Silvano, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. Mais uma vez bom dia, Guilherme, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje então vamos falar sobre o pano branco. O pano branco, a pitiríase, né? Vamos chegar no pano branco, mas vamos falar um pouco sobre pitiríase, que é uma enfermidade, uma doença de pele não transmissível, então ela não transmite, que causa manchas na pele, né? Mas existe três tipos de pitiríase, né? Nós temos a alba, a rósia e a versicolor. A versicolor é essa que a gente chama de pano branco, né? Mas nós vamos começar pela alba, que são manchas brancas, ásperas, um pouco de escamação. Pode estar relacionado com ressecamento de pele, ainda pode ser causado por alergia, por bronquite, ataca mais na infância, né? Aquelas crianças que elas mancham no rosto, que os antigos dizem assim, ah, você está com mancha, isso é vermes. Não dá de descartar, porque não se sabe a causa certa, né? Se fala em alergia, bronquite ou problemas de pele, atinge o rosto, o braço, o tronco, né? Desaparece espontaneamente. Então, tem muita criança que tem esse tipo de mancha, não se sabe a causa definida. É um tipo de pitiríase, né? Então, essa está mais na infância. Alguns cuidados é usar protetor solar, hidratação, essas coisas, é sempre bom, né? Mas não tem um remédio que se dê? Não, não tem remédio. É mais lavar, enfim... É, o tempo resolve hidrata a pele, hidrata a pele. Isso acontece mais com crianças, essa nós estamos falando da alba, né? Certo. Depois vem a rosa, que seria rosa, né? São manchas rosadas pelo peito, costas, essas costas um pouco, não tem também causa específica, né? Acredita-se que pode ser algum vírus que habita a pele, mas pode ser causado pelo estrelos, sistema nervoso, né? Formam umas manchas bem arredondadas e rosa. Rosa, uma pele clara. Tu vai pegar uma pele escura, ela vai ficar marrom, né? Não vai depender muito do tipo de pele. Mas ataca mais a pele clara, né? Também não tem tratamento, ela desaparece depois de dois meses, três meses. Bastante tempo? Bastante tempo. Agonia a pessoa, né? É, irrita, né? É preocupada, né? Sim, aí precisa usar uma pomada antialérgica, não há necessidade de tomar medicamento, hidratar a pele, né? Que a pele fica machucada, né? Procurar um dermatologista, pra ver se a gente tá falando isso, mas um dermatologista seria um médico indicado pra ver. Não vai conseguir confirmar se é mesmo ou não. Se é mesmo ou não, né? Se algo mais é. Tipo, a ALBA, um pediatra vai saber, né? Porque ele convive com criança, então, automaticamente, ele não é um dermato, mas automaticamente ele vai saber. A rosa já seria melhor procurar um dermatologista pra ver, né? Porque não existe um tratamento específico. Ah, mas e como é que eu vou prevenir? Não tem prevenção, né? Pode ser o fungo que habita a pele, pode ser uma alergia, até mesmo alguns medicamentos podem ocasionar isso, então ninguém vai dizer a causa certa, o que é que aconteceu. Você sabe que o fungo tá ali e precisa ser tratado, né? E acontece uma vez só na vida? Tipo, igual acontece com a catapora? Pegou, não pega mais? Não, não, não. Isso é recorrente. Recorrente. É recorrente. Pode voltar novamente. Várias vezes. Sim, pode, pode. É igual a pitiriza e veja de color, que é o que é chamado de pano branco, micose de praia. Esse fungo tutelata dele, mas ele volta, né? Não tem explicação. Ninguém vai dar uma explicação boa, mas a partir dos 35, 40 anos a tendência é não voltar mais. Algumas pessoas retornam, né? Pra todos, assim como esse pano branco, ele costuma aparecer a partir dos 15, 18 anos, mas não existe uma regra, né? Pode aparecer mais cedo, pode aparecer mais tarde. Tem pessoas que nunca vão, vai acontecer, porque isso aí é um fungo que habita a nossa pele. Nós humanos, a gente tem esse fungo. Agora, por que que uns desenvolvem e outros não desenvolvem? Aí já é outra questão, né? Pode ter alguma coisa a ver com uma questão de imunidade e tudo mais? Pode, pode, pode ter. Mas não existe. Ah, vamos prevenir, vamos tratar? Aumento sim, é necessário tratar, porque a tua pele está sendo machucada por esse fungo, né? Mas por que que se chama fungo de praia, micose de praia, né? Porque o fungo está na tua pele, aí tu vai pegar sol. Certo. Onde está o fungo não bronzeia. Certo. Então a tua pele fica bronzeada e onde está o fungo não bronzeia, fica aquela parte branca. Fica manchada. Tudo manchado. Isso se chama pitirias em vez de cola. Aí tu faz um tratamento bem sucedido com, antes fungo seria cetoconazol, hitoconazol, miconazol, o isol da vida. Tanto tópico, local, como via oral, dependendo do caso. Existem outras loções também. O tratamento muito bem sucedido. Resolve, a pele fica uma maravilha. O outro ano volta tudo de novo. Um ano, dois anos. Complicado. Não, tem coisa mais complicada, né Guilherme? Chegou agora. Estava fora, chegou agora e já se meteu. Fala, Marta. O que tu quer falar? Mas, vamos tomar banho e sair e a pele vermelha. Claro, se a água estiver muito quente, né Zé? Se a água estiver quente, se tu vai usar um sabão abrasivo, uma esponja, alguma coisa, tu vai tirar oleosidade da pele, tu pode irritar a pele. Pode irritar. Então essa pitirias, o que se faz? E dilatação da pele também, né? Além da solução, procura dilatar a pele. Usar protetor quando sair no sol, porque aquela parte branca pode queimar. Não broseia, mas queima. Sim. Então tem que ter um certo cuidado. De novo, um dermatologista seria o médico profissional indicado, né? Pra ver isso aí, pra poder tratar. O tratamento ele varia muito, dependendo do tipo de pele, da formação. 10 dias, 15 dias, 20 dias. Quem não é muito de praia, às vezes tem e nem sabe. Porque não pegou o sol, não manchou, não tá ali, nem vê. Não é questão de praia, tá? A gente fala de praia, mas o sol em geral, o sol. Pessoas que não pegam o sol, não vai aparecer. Exatamente. E bem assim. Difícil no verão não pegar, né? Nem que seja na rua aí de camiseta, enfim. Mas é uma possibilidade. Até mesmo a lâmpada, né? Exatamente, exatamente. E essa é a nossa dica de saúde de hoje, Guilherme. Muito bacana, Zé. E os microfones da Rádio Araranguá estão à sua disposição para o abraço especial. Especialmente pra minha filha, que tá no aniversário hoje. Parabéns, Gisele. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Parabéns, Gisele, que Deus te dê saúde e paz. Eu acho que a gente não precisa de mais nada. Se tiver saúde e ninguém nos incomodar, a gente vai longe. Não precisamos de mais nada. Pra que mais que isso? Pra que mais que isso? Então, Deus te abençoe. Um bom final de semana a todos e até a nossa próxima dica de saúde. Obrigado, Zé, pela presença hoje aqui. Um grande abraço. Leva um abraço em toda a equipe lá na Farmácia São Luís. E pra toda a família também. Nosso abraço, nosso carinho.